Se a vez da manhã a chuva cai nas ruas da cidade Bate uma saudade no meu peito Vem, se me andirei, tu mas falta-me a vontade Eu não sou eu, se tu não os dás Se eu e o mar que nos separa Vou cercado de saudade É me dar-te contra o peito Eis um feito de vontade Ainda tenho as tuas mãos no meu rosto E o gosto é meu, da tua boca Oh, que foi a noite em que te conheci Trista merda, em que te perdi É o mar que nos separa É me dar-te contra o peito 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 É me dar-te contra o peito